Hoje eu vou mostrar um projeto super bacana pra vocês. O projeto a gente fez em duas etapas. Um foi uma casa que existia já no terreno, a casa possuía dois quartos e a gente transformou a casa em dois apartamentos de um quarto. E aos fundos da casa, onde tinha um grande quintal, a gente fez um projeto com quatro kitnets de estilo loft, aquele estilo que todo mundo gosta, eu sei. Então fica comigo que eu vou mostrar todo o projeto, como era antes e como vai ficar através do 3D e vocês vão ver que bacana, como dá pra aproveitar todo o espaço pra construir kitnets. E se você gosta dos conteúdos, gosta de ver os projetos, se inscreva no canal, ative o sininho, que toda semana tem projeto novo pra vocês. E lembrando da playlist sobre kitnets que a gente tem aqui na descrição do vídeo, que lá tem todos os conteúdos que eu posto sobre kitnet. Agora eu vou mostrar esse projeto pra vocês. Como eu expliquei antes, era um lote que possuía já uma casa. Tá aí as fotos pra vocês verem. Essa casa era uma casa pequena, de dois quartos, porém ela tinha uma sala e uma cozinha grande, onde a gente conseguiu dividir ela no meio e transformar essa casa em duas casas de um quarto. Não seria uma kitnets porque tem um quarto, mas são duas casas de um quarto. Então, de um aluguel, ele conseguiu transformar em dois aluguéis. Então, isso já começa a aumentar a renda dele. E aos fundos, onde tinha um grande lote, tá aí as fotos pra vocês verem. Nesse lote, a gente colocou no projeto quatro lotes. Então, deu pra aproveitar bastante o terreno e eu vou mostrar todos os detalhes pra vocês. Essa aqui é a fachada. Na frente dá pra colocar quatro carros. Então, ficou esse portal bem grande aqui no muro. Onde a gente vai colocar dois carros em cada portão desse aqui. Vou mostrar na ponta baixa. E aqui ficou a fachada. Na frente, ficou a casa existente. A gente deu uma modernizada nela. Colocou um elemento aqui, dividindo, mostrando que são duas casas. Então, ficou uma de um lado de cá, outra do lado de cá. E aos fundos, os lofts. Então, ficou aqui, tá vendo? Aqui caberia também mais carro e vaga presa. E aqui ficou a casa existente e aqui os quatro lofts. Vou mostrar a planta baixa de cada um pra vocês. A casa ficou assim. A gente dividiu ela ao meio. Já existia essa parede. Aqui era sala e cozinha. E aqui eram os quartos. Então, a gente conseguiu colocar aqui sala, cozinha, quarto e banheiro. E aqui a mesma coisa. Sala, cozinha, o banheiro e o quarto. Então, a gente conseguiu fazer com que essas duas, essa casa virassem duas. E aí a pessoa agora vai ter dois. O cliente agora vai ter dois aluguéis. Aos fundos aqui, a gente conseguiu colocar a área de serviço. Então, aqui, ó. Vou mostrar direitinho pra vocês. Tem a área de serviço do apartamento de cá, da casa de cá. E a área de serviço da de cá. Então, ficou duas casas completas de um quarto com um tamanho excelente, tá vendo? E que atende todas as necessidades do cliente. Aqui ficaram os quatro lotes. Então, são um, dois, três, quatro. Vou mostrar aqui pra vocês como funciona. Aqui a entrada, sala, a escada pra subir pro mezanino, a cozinha, com a geladeira, a bancada. Aqui fica a área externa de tanque, lavar louças e lavar roupa. E aqui o banheiro, tá vendo? Como vocês conseguem ver, todo completinho. Ficou uma área bem bacana. E no andar de cima, subindo, tem o quarto com o armário. Então, essa é a vista dos lofts, pra vocês entenderem direitinho, tá vendo? A entrada, a sala, a cozinha aos fundos, as portas do banheiro e da área externa. E subindo aqui o quarto. Então, eu vou deixar agora pra vocês as imagens que eu fiz pra vocês analisarem a ponta baixa e entenderem direitinho e compararem como era e como vai ficar e como você consegue aproveitar o terreno que você tem, a casa que você tem e construir kitnets pra ter mais de um aluguel. Então, isso é muito viável financeiramente. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que toda semana tem projeto novo e eu vou mostrando todos os detalhes pra vocês aqui. Qualquer dúvida que tiver, comentem aqui que eu tô sempre respondendo vocês e espero que tenham gostado. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho